Juíza Gabriela Hart suspende repasse de 500 milhões da operação Lava Jato para o combate à pandemia de Covid-19. A suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal determine se cabe ou não à força-tarefa decidir a destinação desses recursos. O montante é oriundo de multas e acordos de leniência. A decisão de suspender o prazo da ação atende a um pedido do Ministério Público Federal.